. 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 Me chamo Jessica Barros. Tenho 21 anos. Filha da puta, me tinha uma idade. Ah, não, não, não. Não, não, vai tomar o cu, mano. Ah, é? 21. Mentira, eu estou aqui. Olha lá, filha da puta, 7 em 1. Sou louca, né, com muito titulada por todos. Ah, é louca mesmo. Eu acho que sou mais estranha do que engraçada. Esquisita e estranha. É, ótima combinação pra você. Eu sou muito, tipo, animada. Estou nos locais e sempre, tipo, sou comunicativa pra galera. Ridirosa. Moleque, que que é isso? Que coisa ridícula. Já fui Mr. Andro dos Reis, Mr. Continente Andro dos Reis duas vezes. Tá onde, moleque? Que que é isso, cara? Se agitarem em cima e descrevem por inteiros. Sou muito espírito livre, eu adoro curtição. Vai mesmo, faz tudo o que quer e foda, serve e vai. Quando a gente leva a vida de mim, forma leve, tranquilo, né? Forma leve da onde, cara? Que garota sonsa, mano? Seguei fitness, foi mal, só vou comer a parede dela, cheguei nas vezes em casa, saí pra correr. É, chegou fitness, agora ele tá fatness. Não aguento mais ficar em casa, eu quero sair, eu quero ver gente, eu quero dançar agarradinho. Não, não, calma aí, calma aí. Tu quer vir pro Rio só pra dançar agarradinho? Essa porra não é aula dinabearópica, não, mulher. Tá de sacanagem, como é ele? Vou lá pra zoar aí, eu sei que lá vai ser. Pô, ele fez bem em relação a fazer merda, ele fez bem, meu. Mas eu acho que ele... Tem um certo ponto que eu bebo que parece que incorpora outra pessoa, não sei o que é a Natralha. É a Natralha, incorpora mesmo, vira o capiroto. É briguenta que quer pegar todo mundo, que fica de casal com cinco pessoas ao mesmo tempo na festa. Mas aqui não ficou de casal com cinco pessoas, ficou só com um até o final, já é ruim isso aí. Se apaixonar vai ser difícil. Se apaixonou, tomou um chá da novinha aí, que veio aí, convidada, e se apaixonou. Ah, acho que me apaixonou, porque me apaixonou, porque fala muito a mexer, né? É, Rick, corre dos héteros, meu irmão, que é furada, bro. Eu pego, sim, eu pego. Mas não paro nela, tá ligado? Eu paro nela? Caralho, que não para nela, ficou nela o programa inteiro, cara. Ah, de cara da festa, eu quero ver tudo aí, olha. Pega todo mundo. Me beija mesmo, beija pra caralho. Às vezes eu tô de casal, mas aí eu olho pra pessoa, você olha pra mim, a gente faz aquele contato, aquela visual com o banheiro, com o banheiro, com a tela, e volta. Que isso, é uma casada com um maluco, olhou pro outro, mandou ele por um... Que isso, Mississippi, dá na dona, mano. O relacionamento fica chato, porque a gente entra naquela rotina e tudo mais. Quando a gente se envolve com o outro, a gente reacende, sabe? E, moçama, eu tô nem aí parada, mano. Elas querem pegar todo mundo mesmo. O homem, como eu fico mais recatada, digamos, mais sedutora... Fico o quê? Toma no cu. Eu vou embora. Não, 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 foi mal, foi mal. Eu não vou gravar essa porra, não. Que isso, cara? Eu vou ficar recatada? Eles vêm até mim, então, geralmente, eu não preciso ir pra levantar. Eles vêm e eu vou ficar pronto. Caralho, eles vêm. Sua cara de pau. Chegou em todo mundo, cara. Eu sou um pouquinho ciumenta. Não, eu sou cheio de ciumenta, eu sou um pouco possessivo. Que? Sou um pouquinho ciumenta? É puta. Eu tenho um monte de produto erótico, né? Eu levo aqueles ovinhos, eu levo gelzinho. Essa garota é uma maníaca do sex shop, bré. Deus me livre. Sou meio sarcástica assim, tipo, sou meio debochada. Debochada? Taca a coisa nos outros, isso é verdade. Conheço bem. Fiz macaral, mas foi no resto... Patrinho faz de tudo, cara. Isso aí, irmão. Palpa toda roda. Tem razoação de, tipo assim, tá transando o amigo, tá transando, e lá dá um papo na bunda do amigo. Vai, f***a! Foi mal, o MTV. Eu não sei se vocês tiram essa galera aí, não. Curado. Tchau, tchau.